Fala, gente! Aqui quem fala com vocês é o professor Rodrigo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de funções orgânicas oxigenadas. Vamos nessa! Bom, gente, esse vídeo de hoje é uma continuação do grupo de funções orgânicas oxigenadas. Para quem ainda não viu a parte 1, aconselho a estar acessando o card que está aparecendo no canto direito da sua tela e ver a primeira parte desse vídeo. Beleza? Nesse vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as funções aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Vamos lá! Bom, gente, a primeira função que nós vamos trabalhar hoje é a função aldeído. Essa função é bastante conhecida principalmente pelo uso do formol, que era usado como conservante. É usado ainda, na verdade, né? Então, essa cadeia carbônica do formol apresenta uma função aldeído, certo? Além disso, é um aromatizante, tem um aroma de canela, que dá o aroma da canela. É uma função aldeído também. Beleza, gente? A definição química diz o seguinte. São compostos orgânicos que possuem um grupo funcional aldoxila ou formila. É o mesmo nome, tá, gente? São sinônimos, tá? Bom, gente, o que é uma função aldoxila ou formila? É um carbono ligado a um oxigênio e a um hidrogênio. Olha, essa estrutura do aldeído sempre vai aparecer nas extremidades das cadeias orgânicas. Por quê? Porque esse carbono aqui tem que ser um carbono primário, ou seja, ele tem que estar ligado a outro carbono apenas. Nesse caso aqui, que a gente está falando do metanal, que é exclusivamente um composto químico, só um carbono, a gente não tem esse carbono primário. Mas as outras estruturas que têm aldeído têm que ser um carbono primário, beleza? Como que a gente dá nome para essa função orgânica, galera? É o seguinte. O prefixo tem que ser o número de carbonos da cadeia principal. Então, o número de carbonos. Mais a insaturação que está presente na cadeia. No nosso caso aqui não tem nenhuma insaturação. Mas, se o caso tiver, é aquele esquema de AN para ligação simples, AN para ligação duplas e IN para ligação tripla. Nosso caso aqui é AN, que não tem, né? Mais a terminação AL, que é referente ao aldeído. Então, como é que fica aqui no nosso caso, desse exemplo aqui? Como só temos um carbono, é metanal. Então, é o metanal. Então, essa é a forma de dar nome para os compostos orgânicos que apresentam a função orgânica aldeído. Beleza? Beleza. A segunda função orgânica que nós vamos trabalhar é a função cetona. Gente, não confundam a cetona, aquele produto que as mulheres geralmente usam para retirar esmalte das unhas, beleza? A acetona é uma cadeia orgânica, uma cadeia química que apresenta uma função cetona, porém, tem uma estrutura fixa com três carbonos na estrutura. Então, a propanona, gente, tem essa estrutura aqui, a propanona, ó. Essa é uma acetona com três carbonos principais na cadeia, beleza? Mas não é a acetona a função orgânica, é a acetona, tá? Vamos lá. A definição diz o seguinte, a acetona são compostos orgânicos que contêm um grupo funcional carbonila entre dois carbonos. Então, o que é o grupo carbonila, galera? O grupo carbonila é o quê? Carbono com oxigênio ligado. E tem que, esse carbono da carboneira tem que ser um carbono secundário, tá? Ele tem que ter outras cadeias ligadas a ele. Se caso fosse um carbono primário, no caso só um carbono ligado, seria o quê? Um aldeído, se estiver na extremidade da cadeia, concorda? Bom, gente, então como que a gente dá nome para essas cetonas? É o mesmo esquema de sempre. O prefixo, o número de carbonos na cadeia principal, nesse caso aqui que a gente falou, tem quantos carbonos? Um, dois, três. Então, é prop, mais. Tem ligação dupla? Tem. Na carbonila, porém, na estrutura, na cadeia principal, não tem, gente. Não confundam isso, tá? Então, é an. Mas, o sufixo de cetona é o quê? Ona, né? Então, é a propanona. Então, aqui é a propanona. Ou comercialmente chamado de acetona. Certo? Beleza. Galera, para quem está aqui até agora no vídeo, peço que se inscreva no canal, dê uma força aí, ativa o sininho, entendeu? Para a gente produzir mais conteúdo para vocês. Vamos lá, gente. Bom, galera, a terceira função que nós vamos trabalhar é a função ácido carboxílico. Olha, os ácidos carboxílicos são de suma importância na formação de diversos produtos, gente. Eles são matéria de partida para a formação de ésteres, amidas, nitrila e entre outros, né? Então, assim, essa função orgânica aqui é usada frequentemente, tá certo? A definição diz o seguinte, gente. São compostos orgânicos que contêm um grupo funcional carboxila, ou seja, carbono mais hidroxila. Carbono, né? Carbono com oxigênio mais uma hidroxila. Carboxila. O nome é meio intuitivo, né? Na sua estrutura. Beleza. Muito fácil identificar essa função orgânica, né? Quando você vê um carbono com a dupla O mais o OH, que é da hidroxila, vocês podem ficar espertos que isso é um ácido carboxílico. Normalmente, esses ácidos carboxílicos, esse hidrogênio tem a capacidade de ser substituído por um grupo orgânico. É uma coisa que a gente vai ver... A próxima função orgânica nossa vai ser essa, que vai ser o éster. É um processo de esterificação. É a substituição desse hidrogênio por um grupo carbônico qualquer. Esse R aqui é um grupo carbônico qualquer, beleza? Então, esse ácido carboxílico, como é dado o nome para ele? É um pouquinho diferente dos outros que a gente vem trabalhando, tá, galera? É o seguinte. A gente vai colocar primeiro o nome de ácido, porque se refere a um ácido, né? Obviamente. Mas agora sim a gente vai usar o esquema que a gente está vindo usando. O número de carbonos da cadeia principal. Então, vamos pôr que o lugar desse R aqui seja de três carbonos. Então, três carbonos nessa estrutura aqui. Mais um carbono aqui. Match, et, prop, but. Então, sem ligação dupla. Butan. E, no final, é oico, tá? Butanoico, no caso. Então, como que seria o composto se caso fosse assim, essa estrutura? Um, dois, três, quatro. OH. Então, tem um, vamos lá, vamos enumerar aqui bonitinho. Então, temos um, dois, três, quatro carbonos. Então, é aço. But, que vem de quatro carbonos na estrutura. Noico, que é o sufixo para ácido carboxílico. Tá bom, galera? Vamos lá. Por fim, gente, a última função orgânica é a função éster. A tão conhecida função éster, que eu comentei com vocês anteriormente, é uma função que é derivada de um ácido carboxílico, que reage com o álcool para formar um éster, uma esterificação, tá? Ésteres são formados, como eu já falei, por ácidos carboxílicos mais álcool. Então, é um ácido carboxílico, né? Mais um álcool, né? Então, vamos pular etanol, sei lá. Isso vai dar um éster. Beleza, gente? Isso é uma reação de esterificação. Beleza, professor. Mas qual é a identidade do éster? Olha aqui, ó. Aqui, anteriormente, eu tinha na estrutura um ácido carboxílico, porém, aquele hidrogênio que está presente na hidroxila saiu da estrutura. Então, ele sai. E quem entrou foi o grupo orgânico. Então, o que aconteceu, gente? Anteriormente, nessa estrutura, eu tinha um ácido carboxílico. Então, no lugar desse R aqui, era um hidrogênio que saiu e foi substituído por um grupo orgânico qualquer. Pode ser um MET, ET, BUT, enfim, entre N possibilidades, tá? Mas ocorreu essa substituição na estrutura. Beleza? Para a gente dar nome a esse composto químico, a gente tem que fazer o seguinte esquema. Primeiro, a gente tem que saber onde está o carbono, que é referente à carbonila aqui, né? Da carboxílico, no caso, né? Quantos carbonos que eu tenho na estrutura principal? Então, um, dois, três, quatro. Então, é BUT, BUT, né? Tem ligação dupla? Não. Tem ligação dupla, simples ou tripla? Só simples, né? Então, é AN, certo? Mais o sufixo O-A, O-ATO. Certo? Então, é BUT, ANO, A, O-ATO, DE... Agora, a gente tem que identificar o grupo orgânico que entrou na estrutura. Então, aqui é o quê? MET, ET. Então, é ET. Então, você vai colocar o número de carbonos, né? Então, é ET, mais o sufixo O-LA. Então, ET-LA. Correto, gente? Então, é BUT, ANO, A, O-ATO, DE ET-LA. Perfeito? Bom, galera, para a gente treinar um pouco isso que a gente estudou, eu peguei esse exercício aqui como referência para a gente estar trabalhando. Vamos ver como é que ele trabalha isso? Vamos ver como é que funciona isso? Na verdade, né? Então, considera as seguintes substâncias abaixo e as seguintes funções químicas. Então, ele quer correlacionar os compostos orgânicos com as suas respectivas funções e o seu nome da função orgânica que está presente. Beleza? Então, gente, é o seguinte. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o quê? Nós temos uma carbonila, certo? E um carbono primário. Então, esse carbono aqui, primário. O que é um carbono primário? Ele está ligado a apenas um outro carbono aqui. Ou seja, ele está na extremidade da cadeia. Isso faz lembrar de quê? De um aldeído, certo? Então, na primeira, nós temos um aldeído que se refere à letra C. Dois. No dois, o que nós temos? Nós temos a carbonila também, correto? Porém, agora, esse carbono aqui é um carbono secundário. Ele está ligado a dois carbonos, né? Então, um carbono secundário. Carbono secundário com carbonila, o que é? Uma cetona, né? Certo? Letra D. Três. Vamos para o três. O três, agora, nós temos um heteroátomo. Ou seja, é um oxigênio ligado entre dois grupos orgânicos, né? Tem um grupo orgânico, ete. E tem um grupo orgânico com um carbono só, que é met, né? Então, o que ocorre nessa substituição aí? Quando você tem um oxigênio entre dois grupos orgânicos, é um éter. Cuidado para não falar éster, tá? Éter. Então, letra F. E, por fim, gente, o quarto vai ser o seguinte. Olha aqui, olha. Nós temos uma carbonila que antes estava ligada com hidroxila. É uma carboxila, certo? Porém, o hidrogênio da estrutura... Lembrando, o que é uma carboxila? É C dupla O OH. Porém, nessa estrutura aqui, nós não temos o Hzinho. Ele foi substituído por um grupo orgânico, né? Um CH3. Um grupo carbônico, né? Então, essa reação, lembra, ácido carboxílico mais álcool vai gerar o quê? Um éster. É uma esterificação. Então, qual é a letra certa para esse aí, galera, hein? Letra E. Então, 1C, 2D, 3F, 4E. Então, só nos resta qual a alternativa aqui, ó? Letra C. Beleza, gente? Não esqueçam, galera, dá uma força para o canal aí. Se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho, beleza? E até a próxima, gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho